Alô meu espaço querido, canta meu sou o Carlos Ó meu Brasil, é que te entrega Se pagar o bicho come, se dever o bicho pega Ó meu Brasil, é que te entrega Se pagar o bicho come, se dever o bicho pega E não só disse que beija Beija, tanta beleza e poesia Traz o circo Brasil, Brasil, Brasil A lista sem melodia, ironiza o dia a dia Hello my baby, sente o toque O dólar é nosso dinheiro, o meu samba dança a ordem Tudo falso verdadeiro Hoje na manhã virou, já vem milhada virou Americana bombeira Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O braço e uma bombeira Tira a banheira, tirou Carna e Miranda virou Americana bombeira Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O braço e uma bombeira Televisão, televisão Deusa da vacinação Balcão de fantasia De produtos o sempre novo Cega vivo, cega pobre É consumo e pobre Quanta saudade De nossos valores culturais Ficha em dinheiro e noel O fundador Ismael E outros imortais Oh, meu Brasil É que te abriga Se pagar o bicho comer Se deter o bicho pegar Oh, meu Brasil É que te abriga Se pagar o bicho comer Se deter o bicho comer É mais um bicho que inventa Veja Tanta beleza e poesia Traz o círculo Brasil Brasil, Brasil Aí está sem melodia Que te abriga o bicho dia a dia Seu maguevi Sente um toque O dólar é nosso dinheiro O meu samba dança rock Todo o passo verdadeiro O dia na banheira, tirou A menina, carna, carna A menina, carna, carna Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O Brasil, a carna, carna Que te abriga, tirou A menina, carna, carna Americana, carna Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O Brasil, a carna Televisão Televisão Deusa da vacinação Falta onde fantasia Tira o produto sempre nova Seja o amigo, seja a bola É consumidor Quanta saudade Quanta saudade De quem está? De nossos valores culturais Vixe em dia de noel O povo da dor esmai E outros importais Oh, meu Brasil É que te entrega Se pagar no bicho Vamos lá Se perder no bicho Pega Oh, meu Brasil É que te entrega Se pagar no bicho Pega Se perder no bicho Pega Mas eu disse que média Deixa Dança beleza E poesia Alô da madeirista O Brasil Se liga, bonita Se liga, bonita Se liga, bonita E ironia O dia a dia Hello, hello Hello, my baby Sente o top O dólar é nosso dinheiro Começou na dança-rope Todo o nosso trabalho é brasileiro Com que a Bahia nasceu Na venida nasceu Na americana Com queira Olha o que o malandro fez Oh, com que o malandro fez Toda a filma com queira